Olá pessoal, este vídeo vai ser em português e como outros, na mesma série, se preocupa a microscopia para as musulmas. Se você está interessado neste tópico, por favor deixe-me saber quanto gostaria de ter o mesmo conteúdo em inglês com comentários abaixo. E por favor, lembrem-se de botar o like e de subscrever. E agora em português, bem vindos pessoal a mais um vídeo, o terceiro desta série. Antes de continuarmos, façam like, subscrevam o canal e por favor, se gostarem do conteúdo, considerem doar ao canal. Eu faço estes vídeos para que em português possamos evoluir na micologia. Podem utilizar na vossa aprendizagem ou, no caso de serem professores, podem utilizar como material de ensino nas vossas aulas. Vamos a isto! Pois é pessoal, este vídeo vai ser um pouco mais longo do que os anteriores. Mas por outro lado, será provavelmente o último vídeo teórico antes de passarmos à prática. Então quais os objetivos deste vídeo? Primeiro que tudo, aprender a localizar e a reconhecer as estruturas com importância taxonómica. Vamos conhecer esta terminologia, estas estruturas, porque é bom que estejam habituados a estes nomes na literatura. E, finalmente, espero que no fim do vídeo estejamos todos cientes da riqueza taxonómica escondida por trás da microscopia. Vamos então começar por alguma terminologia básica. Vamos começar pela macromorfologia. Primeiro que tudo é preciso ter um cogumelo, não é? Cogumelo é a palavra em português mais comum e mais usada. Em termos técnicos, vocês vão encontrar muito os termos carpoforo ou esporocarbo, o que basicamente significa cogumelo. Se quiserem pausar para ver algumas das definições, vão encontrar também alguns termos como basidiocarbo ou basidioma, que especificamente são cogumelos ou esporocarbo com basílios, portadores de basílios. Portanto, daí excluem-se elvelas e outros ascomicetos. Para efeitos deste tutorial, vamos focar-nos nos cogumelos agaricoides, ou seja, os cogumelos com lâminas. A maior parte destes cogumelos está na ordem agaricales, mas é bom ter noção que nem todos os agaricales têm lâminas e existem até cogumelos com lâminas que não pertencem a essa ordem. Portanto, talvez o termo mais correto aqui seja cogumelos agaricoides ou cogumelos lamelados. Mantendo a macromorfologia básica, temos aqui o nosso míscalo inventados com um pílio ou chapéu e o seu estipe ou sua estipe, também chamado de pé ou menos comum, caule. Descascando um pouco aqui o nosso míscalo inventados, revelamos mais alguma macromorfologia. Vamos começar aqui pelo imanóforo, ou neste caso, como é um cogumelo laminado, é uma lâmina. Podemos já ver que a própria lâmina tem duas, pelo menos duas regiões. Tem uma aresta e tem uma peleura, como veremos mais à frente. Temos também outra parte que é trama, ou carne, ou contexto. Há autores e há alguns micólogos que não preferem o uso da palavra trama em macromorfologia, mas o que é facto é que tanto trama como carne e contexto equivalem-se tanto na macromorfologia como na micromorfologia. E veremos isso mais à frente. Temos depois também a pele do cogumelo, ou pelis em latim, que está tanto na cutícula, na superfície do chapéu, como na superfície do pé. Quando está na superfície do pé é chamada normalmente de stipe pelis, e quando está na superfície do chapéu é normalmente chamada de pilipelis, ou até cutícula. Isto é uma forma muito simplificada de toda a macromorfologia do fungo. E da mesma forma como eu estou aqui a simplificar a macromorfologia aqui do nosso cogumelo, o restante vídeo vai ser também uma simplificação, ela mesmo, da micromorfologia, que tem muito mais do que se diga. Isto, afinal de contas, não passa de uma introdução. Temos depois, principalmente debaixo de terra, o micélio. O micélio é como se fosse o corpo principal do fungo, enquanto o cogumelo, o carpóforo, é o equivalente ao fruto. Já vamos ver mais à frente o que é que isso equivale ao ser humano. E, em algumas espécies, em alguns grupos de fungos, o micélio forma associações com as raízes das árvores, as quais se chamam micorrisas. Tem também a sua importância taxonómica, com a sua morfologia específica. Mas, para simplificar, vamos focar-nos só com o que está à superfície do solo. Se espreitarmos um pouco mais perto, com uma lupa, por exemplo, aqui com uma nossa amiga micóloga, vamos perceber que existem várias diferentes texturas, desde provenosidades a pilosidades, que se traduzem, basicamente, nas estruturas microscópicas que nos interessam aqui para este vídeo. Então, vamos revisitar, assim, as principais. Vamos passar por elas. Temos os esporos, que estão, basicamente, em todo o lado, que saem dos basílios, que se encontram aqui no imenóforo. Neste caso, na lâmina. Na lâmina, estão outras estruturas estéreis, que não produzem esporos, que são os cistílios. Neste caso, os cistílios imeniais, ou imenocistílios, que se podem dividir em dois tipos principais. Os pleurocistílios, que são os cistílios imeniais, que se encontram na peleura, ou no lado, na face da lâmina. Enquanto na aresta da lâmina, encontram-se os cistílios. Cielo vem de lábio. Podem pensar assim, ou então podem pensar como quina. Se bem que o significado da palavra cielostílio é um cistílios labiais, por assim dizer, que são os cistílios das arestas. Temos também os cistílios na pelis. Como já vimos anteriormente, a pelis é a pele do cogumelo. Quando os cistílios estão no pé, são chamados caulostílios. É importante saber esse termo. Também pileostílios, que são os cistílios na superfície da cutícula, ou da pile e pelis. E depois há outro termo que é ambíguo, que eu recomendo não usarmos muito, que é o termo dermatossistílio. Dermatossistílio é, por muitos, e deveria ser usado para os cistílios da pele. Tudo o que é cistílio da pele, caulostílio e pileostílio, deveria ser considerado um dermatossistílio, e é, por muitos, considerado um dermatossistílio. Mas existem autores e escolas de pensamento que usam o termo dermatossistílio como sinónimo de pileostílio. E vocês vão passar por esta palavra, muitas vezes no mesmo sentido em que pileostílio é utilizado. Portanto, tenham só atenção a isso. Uma nota adicional sobre este slide. Sobre o termo IFAS. O termo IFAS é utilizado pela micologia clínica para se referirem a células filamentosas, estruturas filamentosas que fazem parte do micélio. Mas, na prática, e talvez mais corretamente, as IFAS possam ser consideradas como a célula básica de todo o fungo presente também no carpoforo. Portanto, de certa forma, todas estas estruturas que nós falámos agora, são elas IFAS, muitas delas especializadas, talvez a parte do esporo, o esporo não pode ser considerado uma IFAS, mas, de resto, podemos chamar tudo IFAS. Destas IFAS há muito a estudar. Dependendo da parte do carpoforo, estas IFAS têm características que devem ser estudadas. Mas, no geral, devemos saber a presença ou a ausência destas IFAS especializadas, da sua abundância, distribuição, morfologia, morfometria e até reatividade química com diferentes reagentes, como veremos em vídeos futuros. Por exemplo, aqui neste caso do inocido, aqui do lado direito, em cima, vemos umas incrustações fortes na parede das IFAS da pila e peles. Pode ter importância taxonómica. Também a importância taxonómica tem as chamadas ansas de anastomose, às vezes escritas e referidas como fíbulas, sendo ansas de anastomose provavelmente o termo mais correto. A sua presença e ausência e abundância até têm importância taxonómica. A forma e a dimensão dos cistílios, neste caso temos aqui o macroscistílio, de uma melanoleuca, que no subgénero melanoleuca são especialmente, são uma maravilha do mundo, sinceramente. São muito bonitos e muito variáveis e temos que estudar a sua morfologia, a sua forma e a sua morfometria. Outro detalhe importante sobre as IFAS, também aqui na pila e peles, neste caso do entoloma, sem qualquer corante, vemos aqui este tom azulado, meio violáceo, que é importante tomar nota. Peço-vos que memorizem esta imagem porque vamos revisitá-la de um ponto de vista macromorfológico. E é precisamente isso que vamos ver a seguir. Algumas destas estruturas, algumas destas microestruturas, vamos ver que é possível começar a estudá-las pela macromorfologia. Vamos começar pelos poros. Há muitas formas de observar os poros em cima das cutículas, ou neste caso aqui nas botas do nosso amigo Carlos. Outra forma mais indireta de observar os poros, como no caso de paneolos, papilonáceos, neste caso, é pela maturação heterogénea que os basílios e os esporos têm na peleura. Portanto, já sabemos que a peleura é esta face. E como vêem aqui, estas partes mais escuras são regiões onde os basílios e os esporos maturaram mais rapidamente, produzindo esporos de coloração preta. e as partes restantes mais claras são partes com basílios e esporos imaturos. E faz este belo padrão típico de paneolos. Outro detalhe que já conseguem observar aqui pelo que falámos é a aresta da lâmina. A aresta da lâmina é um pouco mais clara, não é? Conseguimos já ver aqui. isso indica a presença, até como vemos aqui um pouco, indica a presença de caelossustílios. Como tinha falado, este é o tal entoloma que vimos atrás, com pigmentação azulada, púrpura violeta e muito... já se consegue adivinhar olhando só pela pela macromorfologia, se bem que tem que ser sempre confirmado em que parte específica da IFA está essa pigmentação. Um caso muito interessante, temos aqui este plúteus petasatus que foi recolhido no Jardim Botânico do Porto e foi estudado no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto com uma lupa. O plúteus petasatus pertence à secção de plúteus... secção plúteus, onde está também o conhecido plúteus servinos, são aliás muito parecidos, podem ser confundidos facilmente. A grande diferença entre plúteus petasatus e plúteus servinos e outros é a aresta da lâmina com presença não contínua, há uma correnteza, não existe uma correnteza contínua de caelossustílios em petasatus e é isso que nós estamos aqui a ver, é a aresta da lâmina com vários caelossustílios mas não formando uma correnteza abundante. Isto é característico de petasatus, muitas vezes não se separa macroscopicamente de servinos e outros, mas uma simples inspeção da aresta da lâmina pode ser o suficiente. no caso de plúteus, os sustílios são bastante grandes também e vêem-se com uma lupa. Noutros casos, como neste tricolomopsis, os caelossustílios vêem-se a olho nu, basta uma câmera fotográfica com uma boa macro, com uma boa lente e vocês conseguem ver, são coisas realmente gigantescas. Vê-los ao microscópio é uma estrutura bastante bonita, mas convém, podem ver aqui mesmo a olho nu, os caelossustílios nas arestas das láminas deste tricolomopsis e finalmente, em relação ao pé, conseguimos ver, conseguimos adivinhar a presença de caelossustílios, neste caso deste inocibe, da secção esplendentes, que é caracterizada pela presença de caelossustílios ao longo de todo o pé, do ápice até à base e esta proinusidade que vemos aqui, traduz isso mesmo, a presença abundante de caelossustílios. Vamos então abandonar a macromorfologia e vamos entrar na micromorfologia propriamente dita. Vamos começar pelos esporos. Podemos começar pela pergunta, então, de onde medimos os esporos? Da cutícula? Do imanóforo? Da esporada? Do pé? Existem vantagens e desvantagens para todos. Na cutícula, a principal vantagem é de fácil acesso. Existe bastante cutícula, é quase garantir que existem esporos maduros, mas tem uma grande desvantagem. Existe, muitas vezes, o risco de contaminação porque parte de outros fungos, outros cogumelos que têm esporos que são depositados na cutícula do primeiro cogumel. Vemos aqui, nesta imagem, um exemplo de entoloma cistófilo que tem depositado na sua cutícula, na sua pila e pelis, esporos de escleroderma verrocosum. Neste caso, a diferença entre os esporos é fácil de detetar, mas há outras situações onde nem sempre é fácil. Então, e que tal do imanóforo? Talvez, se medirmos os esporos das lâminas sejam mais indicados. Afinal de contas, é de lá que vêm os esporos. Há menor risco de contaminação por estes estarem protegidos. Qual a desvantagem? Corre o risco de medir esporos imaturos que não só podem ter dimensões menores e incompletas e que podem dar resultados incorretos, mas muitas vezes a própria reatividade química também é diferente e pode ser importante para descrever ornamentações. Então, há um risco de tirarem conclusões incorretas. Então, e que tal da esporada? A esporada, garantimos que os esporos são maduros, são em abundância, porque não da esporada? A questão é que é meio inconveniente, não é? Existe alguma logística envolvida e nem sempre a esporada está presente em fungário. Mesmo que vocês façam sempre estudos dos esporos a partir das vossas esporadas, se tiverem que comparar com algum material de fungário ou de outro colega, poderão, muitas vezes, a maior parte das vezes não vão ter esporada para comparar. Ok, então e que tal do pé? O pé tem esporos maduros, garantidos, mas tem não só um acesso pouco prático, mas é uma manobra invasiva de determinadas espécies. Não é o caso deste tricoloma, da secção genuína, que tem um pé robusto, mas muitas vezes existem, muitas vezes as coleções têm pés mais finos e mais estreitos e mais limitados e vocês querem guardar esse tipo de estrutura para fazer um estudo específico do pé e não dos esporos, mas em situações onde é possível podem estudar, como vemos aqui nas ifas do anel deste tricoloma da secção genuína. Então, o que é que eu recomendo? Está tudo correto, na realidade, não é? Desde que tenham atenção a alguns detalhes como rejeitar aberrações a objetos e esporos que pertencem claramente a algo diferente daquilo que vocês queiram medir. Atenção, não rejeitar esporos maiores do que os outros só por serem maiores. Existe uma variabilidade específica, normal, dentro de cada espécie, mas isso vocês percebem com sensibilidade o que é que são os esporos pertencentes àquela coleção e o que é que não são. Cuidado com os esfregaços, como o nome indica, implica esfregar um pouco da lâmina entre os dois vidros. Com essa técnica, vocês fizerem essa técnica com o imanóforo, com um pedaço de lâmina. Pode suceder que soltam esporos imaturos e podem estar a fazer medições incorretas. O mais importante, na minha opinião, é um princípio base em ciência, que é a reprodutibilidade. Ou seja, vocês vão querer, ao estudarem um determinado grupo, digamos, tricoloma, lerem a literatura para tricoloma e lerem o que é que os autores, de que forma, que métodos é que os autores de referência usaram para estudar os esporos de tricoloma. se foi tirado, se os esporos foram retirados da cutícula ou do pé, ou de que forma foi feita. E vocês tentem replicar, o importante é tentar replicar, as metodologias o máximo possível para terem confiança na comparação dos resultados. passando ao imenóforo. Esta tabela tem muito que se diga, eu não vou alongar muito aqui, mas a ideia principal é que o cogumelo, o carapóforo, é o equivalente ao nosso aparelho reprodutor. E se muitas das estruturas presentes no imenóforo têm um equivalente, um análogo humano, uma dessas estruturas que não têm um análogo, óbvio, são os existidos, que por sua vez tem uma importância taxonómica muito grande. Ninguém sabe muito bem para que servem os existidos ainda. Muitos dirão que não têm já uma função ativa e terão tido no passado. Em muitos fungos parece que podem ter uma função em preservar a umidade e a água nestas estruturas. e recomendo a leitura de um artigo interessante por Nakamura e Suzuki, onde, de forma convincente, demonstraram que os existidos podem ter, neste caso, os Kaelos existidos, que vimos na imagem, e até os Pleros existidos, noutras imagens do artigo, podem ter um papel mecânico, protetor, contra predadores, contra animais, por exemplo, incluindo até matando animais. É um artigo interessante, recomendo. Mas vamos focar nos existidos como sendo uma das principais estruturas de interesse taxonómico. Nem sempre, mas em muitos grupos é isso que sucede. Vamos então falar um pouco mais de detalhe do Imanofro e como chegar ao estudo dessas estruturas. O corte que eu recomendo pessoalmente e o meu preferido é este corte que vemos na imagem, onde é realizado um corte no sentido perpendicular em relação à aresta da lâmina. Com este corte, se for bem feito e estiver em sorte, com um só corte conseguem observar a maior parte das estruturas, se não todas as estruturas presentes no Imanofro. Como veem, os Pleros existidos tornam-se visíveis na sua totalidade. A mesma coisa com os Caelos estílios. Conseguem ter uma ideia clara onde fica a aresta e a peleura. Neste caso, já vimos as duas peleuras, uma de cada lado, não é? E revela-se aqui outra estrutura que não tínhamos falado ainda, que é a trama imenial. É a carne do iménio, por outras palavras, que também tem importância taxonómica no estudo de vários grupos de cogumelos. Vemos aqui um exemplo de um entoloma da peleura a vermelho e a rosado a trama imenial e aqui na aresta um basílio. Aqui vemos a tal situação de há pouco, basílios com os poros imaturos, que são bastante diferentes dos poros maduros. tínhamos cuidado em não medir estes poros, não é? Caso eles já não estivessem agarrados aos basílios, que muitas vezes soltam. A trama imenial, como vemos aqui, também tem vários tipos, existem vários tipos diferentes de trama imenial. É importante, sai um pouco do âmbito deste vídeo falar de todos os tipos de estruturas, mas é importante ter noção que dentro de cada estrutura existem vários tipos e estas devem ser classificadas. Neste caso, vemos aqui uma uma trama convergente numa manita, que no grupo da secção Vagina Thai é muito importante, o estudo da trama imenial. O outro corte que eu recomendo, não é, eu muitas vezes não necessito deste corte e nem sempre é necessário, mas é um corte que eu recomendo praticar e por vezes é mesmo necessário. É um corte feito ao longo do comprimento da aresta e como aqui a ilustração vos mostra, é um corte que vos permite ver os quelostídeos ao longo da, ou as estruturas, pode não haver quelostídeos, podem ser apenas basídeos, no caso das arestas estéreis e não existem basídeos e no caso das arestas férteis, existem basídeos, têm essa vantagem e para vos exemplificar bem essa vantagem vou vos apresentar aqui outra imagem do mesmo entoloma, temos aqui este entoloma corcoédula, onde se tivéssemos realizado apenas esta primeira imagem, este primeiro corte, podíamos ter sido levados à tentação de classificar esta aresta como uma aresta fértil, porque têm ali basídeos e não têm quelostídeos, mas o que é facto é que um corte na orientação, nesta orientação, ao longo da aresta, revela abundância de quelostídeos, como vemos aqui embaixo, com presença, com rara presença ou total ausência de basídeos dos colostídeos, sendo de facto uma aresta estéril, com abundância de quelostídeos. Neste caso, o que aconteceu foi que este corte foi feito de uma lamélula, aqui uma daquelas pequenas lamélulas junto à margem do chapéu, portanto cada vez que fazemos este corte, primeiro que tudo, fazer vários cortes, para termos uma ideia representativa do que é a lâmina, e fazer de uma lâmina bem desenvolvida, madura, e não daquelas lamélulas mais pequenas, que muitas vezes não são representativas ou típicas, para terem uma ideia de um corte bem feito, um destes cortes perpendiculares, bem realizados, sobre uma mesma espécie, este seria o aspecto, e aqui vem a vantagem deste tipo de corte, em relação a este tipo de corte, é que não só vem a trama imunial, como já vimos, mas vem a totalidade das estruturas como basídeos e cestídeos, e vem a sua inserção, a presença de ansas de anastomose, podem fazer mensurações completas e realistas destas estruturas, enquanto se tentarem fazer estas observações através deste corte, é muito mais difícil ver a totalidade dos queilos estídeos e dos basídeos, porque muitas vezes se mostram enterrados, afundados na lâmina, é apenas a estrutura natural desta orientação, deste corte. Para terem ideia do que é uma aresta fértil, uma aresta com basídeos, temos aqui este caso desta outra entoloma, onde conseguem ver abundância de basídeos com os seus poros, esta seria uma aresta fértil, esta seria uma aresta estéril, isto são características que têm importância taxonómica. E pronto, muito sucintamente é assim que devemos estudar o imunóforo. Em relação à pila e pelis, à cutícula, a ideia principal é que o corte deve ser feito radialmente, ou seja, do centro até à margem, ou os vários cortes, aliás, porque a pila e pelis, tal como veremos mais à frente também este tipo de pelis, deve ser estudada em diferentes regiões, ao longo de toda a sua distância. e uma vez realizado o corte, se o corte for bem realizado, há duas estruturas principais que serão imediatamente visíveis. Primeiro, a trama pileica, ou a trama do pílio, a trama do chapéu, esta carne que vemos aqui em azul, que também pode ter importância taxonómica, pode ter diferentes estruturas, dependendo da espécie ou mesmo do grupo a que pertence o fungo, e depois vem a pila e pelis, que é a cutícula, propriamente dita, que dependendo do grupo que se estuda ou dependendo do autor, pode ser dividido em várias camadas, pelo menos duas, é o normal, temos a suprapélis e a subpélis, tanto uma como a outra tem as suas características, os seus tipos de ifas, as suas pigmentações, têm que ser estudadas, como vimos anteriormente, em relação às ansas de anastomose, a orientação destas ifas é bastante importante, também sai um pouco deste âmbito de falar de todo o tipo de ifas, de todo o tipo de cutícula, de pila e pelis, mas é bom terem essa noção que tem uma importância taxonómica e pode ajudar a definir a espécie e o grupo a que pertence. depois, existem outras estruturas para além da pila e pelis ou para além das ifas normais da pila e pelis, como os pileossustílios, que já vimos anteriormente, que podem ou não estar presentes, mas têm, sem dúvida, uma importância taxonómica e existem até outras estruturas como cristais ou higsoifídeos e tantas outras mais que não teremos tempo para abordar todas as suas características, mas é bom terem noção de que tanto a trama pileica como as diferentes camadas da pila e pelis podem variar em espessura, em tipo de ifas, em pigmentação, etc. Vemos aqui, por exemplo, uma pila e pelis de um psilocibo, que, para quem conhece, estrofarioides, no geral, sabe que há uma camada gelatinosa no topo da cutícula. Essa camada gelatinosa é constituída por estas ifas hialinas, ou seja, transparentes, com ansas dinastomose, como vemos aqui, envolta de uma substância gelatinosa. Neste caso, daríamos o nome de higsocutis, porque é uma cutis no sentido em que são ifas arranjadas, paralelamente, prostradas, deitadas. Isto é o que se chama cutis, e higso, refere-se à gelatinosidade que envolve aqui esta suprapélis. e aqui embaixo, vemos a subpélis, que é o que dá aquela tonalidade caramelizada típica de psilocibo. Ambas fazem parte da pilipélis e ambas convém ser estudadas. Aqui uma imagem para vos mostrar um exemplo de um corde que não deve ser feito, versus o corde que deve ser feito. É a mesma espécie, o mesmo espécimo, aliás. Embaixo vemos um corde bem realizado do nosso entoloma lívido álbum, onde é possível ver uma cutis, uma ligeira higsocutis também, com ifas penteadas no sentido horizontal, não é? Ifas prostradas e conseguimos ver tanto a suprapélis como a subpélis já pigmentada mais de uns tons acastanhados, vemos também a trama pileica, aqui temos um corde bem realizado, conseguiríamos classificar a nossa pileipélis corretamente e esta fotografia, esta imagem foi realizada com o corte como vos indiquei no início. Por outro lado, se realizarmos um corte no sentido não radial, o que vai acontecer é que nós vamos cortar as ifas, as ifas da pileipélis serão cortadas perpendicularmente e dar-nos-ão uma ideia incorreta e farão com que a pileipélis não seja classificada corretamente. Nesta imagem, apesar de ser a mesma pileipélis, nesta imagem temos uma ideia mais de uma tricoderme, que é como se fosse um cabelo levantado, vertical ou uma imenoderme, que é como se fosse, como o nome indica, uma espécie de iménio com células clavadas, curtas, quase como se fosse um iménio, que por acaso também está aqui embaixo e não nos daria a classificação correta do nosso fungo. Estaríamos a descrever mal o nosso fungo e estaríamos a ser incapazes de utilizar chaves na literatura, porque o corte foi feito de forma incorreta. Temos informação aqui ainda, podemos falar sobre ansas de anastomose, falar sobre incrustações, sobre pigmentação, temos esse tipo de dados todos, espessura das células individuais, mas não temos, por exemplo, a informação sobre a orientação. Como vemos, existem várias ifas terminais que são cortadas no sentido errado e dando uma ideia de células bastante mais curtas do que elas são na realidade. Isto é uma, este intoloma é uma pilei-pelis relativamente simples, existem outras pilei-pelis muito mais complexas, com mais camadas e com mais estruturas a serem estudadas, como é o caso de flamolina, por exemplo. Aqui vemos, nesta imagem, vemos a trama pileica, vemos uma sup-pelis, uma medi-pelis e uma supra-pelis que é uma igs ou tricodermo. Vemos aqui mais em detalhe e aparecem outras estruturas com relevância taxonómica, como estes pilei-sustírios, que convém serem estudados e outras estruturas ainda, como estas igs ou efídias, que são bastante interessantes. É bastante complexo estudar pilei-pelis de flamolina, mas é determinante, é dos desafios maiores que podem haver, mas é bastante importante. Penso que para vídeo introdutório esta informação é suficiente para terem uma ideia como estudar ou começar a estudar a pilei-pelis e que tipo de estruturas encontrar e esperar dos vossos cortes. Em relação às tipi-pelis, à pele das tipi ou dos tipi, não há grande alternativa em termos de cortes. Um corte transversal vai-vos, como vemos aqui em baixo, é algo que eu não recomendo por razões óbvias que vão ter muito pouca informação e nenhum tipo de informação que vos ajude realmente. Então, o único corte que realmente querem fazer em 99% dos casos, quando estudam as tipi-pelis, é fazer um corte longitudinal e, precisamente, como fazem o vosso corte longitudinal na macromorfologia, fazem um corte, como a lâmina afiada, obviamente, longitudinal no pé. E, como a pile-pelis, devem estudar diferentes regiões, dependendo do grupo que estão a estudar, não é? Há grupos que não é muito importante estudar o pé inteiro, mas outros grupos é absolutamente crucial, como a inocibe, estudar no mínimo três regiões diferentes dos tipos, ou até cinco ou seis regiões diferentes, dependendo do que é que estão a estudar e que tipo de profundidade querem dar ao vosso estudo. Após o corte bem realizado, tal como as outras tramas, vão ver a trama do estipe, que é constituída por ifas de diferentes dimensões e comprimentos e características que também devem ser estudadas. Nem sempre tem importância taxonómica, mas, às vezes, pode ter. Podem haver estruturas dentro do próprio estipe que podem e devem ser registadas e, normalmente, o mais importante são estruturas que estão presentes nas tipipelis, portanto, na parte exterior do vosso corte, que, normalmente, é visível e identificável por uma camada mais escura, mais pigmentada e, a partir daí, vão aparecer as células terminais, as ifas terminais, as tipipelis, que, muitas vezes, são em forma de pelos ou até calossustídeos, como já vimos, e, muitas vezes, a forma e a abundância e a distribuição destes calossustídeos têm importância taxonómica muito, muito, muito importante, como a inocibe ou foliota, por exemplo. Temos aqui uma imagem exemplo onde esta espécie de inocibe, ainda por descrever, está... podemos encontrar vários parasustídeos, que é outra das estruturas que não falámos, porque este vídeo é apenas interdutório, mas vemos alguns sustídeos ou calossustídeos propriamente ditos. Toda esta informação é importante. E completamos, assim, a maior parte das estruturas que vocês podem identificar, as principais estruturas, microestruturas que vocês podem e devem identificar e terem conhecimento antes de começarem a estudar microscopicamente os vossos cogumelos. E, antes de finalizarmos, gostava só de vos falar de mais um corte, um corte popular. Será, provavelmente, o primeiro corte a praticarmos num vídeo seguinte, que é o famoso corte em aqueduto. O corte em aqueduto tem várias vantagens e tem algumas desvantagens também. É um corte que deve ser praticado, mas que também é um corte sobrevalorizado. não é tão majestoso e tão importante e tão decifrador como, muitas vezes, se faz pensar. A orientação do corte é aquela que nós vemos agora aqui na imagem. É um pouco na orientação daquele corte não recomendado para a cutícula. Daí, podem já ver uma das desvantagens do corte em aqueduto. Não é o ideal para estudar a orientação da cutícula. não é impossível, mas não é o melhor corte que vocês podem fazer para a cutícula, como já vimos, para a pila e pelis. Outra desvantagem é que é um corte bastante difícil de realizar. É bastante fácil realizar um mau corte de aqueduto. Se conseguirmos realizar um corte bem feito, um corte em aqueduto bem feito, teremos a possibilidade de ver várias estruturas. A pila e pelis, nem que seja parcialmente, com os seus assistídeos também, os seus pila assistídeos, a trama pileica, a trama imenial, vemos os basídeos, os assistídeos, vemos todas essas estruturas mais delicadas num só corte, se conseguirmos realizar esse corte, que não é fácil realizar. Aqui vemos um exemplo de um, já não me lembro se é um, esta imagem acho que é de um entoloma. Sim, exato, é de um entoloma. E reparem, com esta imagem apenas seríamos capazes de estudar parcialmente a pila e pelis, estudar a trama imenial, com a respectiva objetiva indicada, obviamente. Seria possível estudar esporos, se soubéssemos o que estamos a fazer, arestas, peleuras, basídeos, cabelos vestídeos, peleuros vestídeos, há muita coisa nesta preparação que era possível estudar. E portanto, é esta apresentação que tenho para vos dar sobre o corte e caduto e visitaremos esta realidade em um dos próximos vídeos. Posto tudo isto, talvez a vossa próxima pergunta seja, então, mas isto é trabalho para quanto tempo? Tenho que fazer sempre isto tudo? Posso só analisar diferentes partes em vez de fazer toda a microscopia? São tudo boas perguntas e são perguntas que não são fáceis de responder. Cada caso é um caso. Eu podia visitar esta tabela e debatê-la aqui convosco. Podia ler. Vou só convidar-vos para, se quiserem pausar, fazerem a vossa própria avaliação. eu prefiro passar esta tabela, não discuti-la demasiado e passar diretamente ao próximo slide que, de forma ilustrada e anedótica, penso conseguir demonstrar o mesmo ponto que esta tabela faz de uma forma mais completa. Tínhamos o nosso Mísculo inventados, não é? E sabemos pelo da literatura que nós possuímos e conhecemos bem em todo o nosso conhecimento infinito que nós gostamos de sempre pensar que temos. E há na literatura uma referência a um Mísculo alderabóides. O Mísculo alderabóides é bastante semelhante ao Mísculo inventados. É difícil de diferenciar macroscopicamente, até porque variam muito. É muito comum na macroscopia haver variação grande. Mas há uma diferença reportada já conhecida na literatura que é o Mísculo alderabóides tem uns poros claramente oblongos quase cilíndricos enquanto o Mísculo inventados tem uns belos poros subglobosos. Portanto, é fácil. Basta olhar para os poros e nós diferenciamos o nosso Mísculo inventados do Mísculo alderabóides. E assim, se nós olharmos só para os poros conseguimos perceber que é que é Mísculo inventados e que está o mistério resolvido porque nós com a nossa literatura assim o determinamos. O que é facto é que a realidade é mais complexa do que isso. Muitas vezes quase mensalmente anualmente pelo menos existem situações onde se descobrem espécies novas que se pensavam ser apenas variações do nosso Mísculo inventados por exemplo neste caso que tem todas as características macroscópicas gerais mais os poros subglobosos mas que na realidade apresentam outras estruturas microscópicas que podem ser reveladoras de pertencer a uma espécie diferente caso sejam suportadas por outros caracteres como moleculares por exemplo então neste caso tínhamos sido enganados pela nossa arrogância natural e pela pela examinação simplificada ou sobre simplificada olhando apenas para os poros e pronto era esta a ideia que eu queria que vocês mantivessem finalmente referir alguns recursos disponíveis primeiro que tudo se quiserem tanto para microscopia como macroscopia se quiserem ter acesso a reagentes basta entrarem em contacto diretamente comigo e se quiserem ter apoio mais técnico e teórico tanto sobre microscopia como macroscopia identificação dos vossos fungos partilha das vossas imagens se quiserem coevoluir conosco nós estamos no fungos de portugal que é o grupo de referência em portugal para discussão online onde existem onde estão presentes vários ecólogos amadores com bastante experiência e até profissionais ativos são dois recursos que vocês têm à disposição e pronto chegamos ao fim de mais um vídeo último vídeo teórico e os próximos vão ser mais práticos alguns já estão realizados é uma questão de editar e antes de nos encontrarmos lá gostava de de vos pedir para apoiarem o canal sobre escreverem e se possível considerem doar meus amigos porque este estes vídeos são feitos puramente do meu tempo supostamente apenas do tempo livre mas nem sempre e é tudo feito de graça para vós e para para o bem da minha tecnologia nacional e até internacional portanto considerem doar há um botão de doações para o paypal no canto superior direito se não me engano do canal e pronto espero que tenham gostado se inscrevam façam estas coisas todas obrigado abraço e até à próxima